Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando, vou estar trazendo vocês pro meu dia, que é um dia bem diferente assim do nosso dia a dia mesmo. E vou estar gravando um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero que gostem do vídeo, assistam até o final. Eu vou, agora é 7h41 da manhã, pra tomar um café. Cara, a pessoa vai fazer uma maquiagem, tá? Juro que eu vou fazer uma maquiagem. Oi, seu moço. Ai mãe, que preguiça, seu moço. Você dormiu gostoso, foi? Você dormiu gostoso essa noite, que foi a noite inteira e não quer nem acordar? Hein, seu moço? Ai mãe, que preguiça. Ai, que preguiça. Cala, mãe, que acorda. Ai, meu amor, você tá rindo? Eu tô acordando. Eu tô acordando, mãe. Eu tô acordando. Ei, bom dia. Você tá acordando? Seu moço, você tá acordando, mãe. Você tá acordando? Ai, meu Deus. Que neném delícia. Bom dia, meu amor. Tá muito claro? Tá muito claro? Tá muito claro, mãe. Ei. Ó. Ai, bom dia. Bom dia. Onde você tá, moço? Eu nem tomou banho. Mas tá muito frio aqui, tá? Quanto? Uns 15? 15? Fiz 6 horas da manhã. Tava 8 graus. Sericante. Tá muito frio. Ó, jeitinho. Não é pra você ficar mejeiro, menino? Só que não vai ficar tudo torto. Vou ter que colocar essa água já não. Nossa, né, grafista. Oi, menino. Vem, seu moço. Amizador já. Você tá olhando o papai, é? Nossa, a camisa dele... A blusa tá enorme, tá? Mas você usa... Calma, mãe. Eu não tô gorda, não. Você usa assim pra não perder rápido. Nossa, então... Olha, pra não perder rápido, pessoal. Eu vou pôr meu sapatinho. Ai, que cojinho mais fofo. Que ganhou. Ganhou da prima dele dos Estados Unidos, né, filho? Olha, direto dos estates. Que agora, minha filha, nessa quarentena, qualquer coisinha de sair, a gente já tá achando que a gente vai pra uma festa. Mas a gente tá indo pedir, ó... Ó, tá assim, pentear o cabelo também. Menino, seu moço. Olha o cabelo, isso. Se eu conseguir pentear, né? Porque pentear aqui tá difícil. Eu consegui gravar a hora que eu tava saindo. Tá bem corrido. Tô super atrasada. Mas olha a pessoinha aqui. Olha oi, pessoal. Olha oi, pessoal. Tô toda arrumada. Olha o meu look. Eu deixo o macaquinho aqui, gente. Eu deixo o macaquinho aqui. Caso ele se estressar. Porque é igual agora. Ele tá sem mamar. Não deu tempo de eu dar mamar pra ele. Porque eu tô muito, muito atrasada. Meu Deus, isso que eu acordei sete. Aí eu vou dar mamar lá. Até que agora ele não mama muito tempo, sabe? Então, tipo... Dez minutos mamando pra ele já tá ótimo. Aí a hora que chega lá eu dou mamar. Ó o dedinho. Ai, que dó, mãe. Ó o dedinho. Dedinho na boca. Olha, gente. Tente pegar o macaquinho, né? Mãe, você pediu o macaquinho. Pediu o macaquinho pra pôr na boca, né? Seu moço. Hoje é a mais linda da vida da mamãe. De máscara. Aqui no consultório também só tá atendendo de máscara. Carinha da peixoa. Mulher vida. Não sei nem se vocês vão conseguir me entender. Segura ele aqui embaixo. Deixa com as mãos no lixo. Você não quer sentar? Não, filho. Agora que a prenda vai ficar em pé. Não pode pôr a boca, meu amor. Só pode pegar. A cara dele. Vai fazer xixi na tia? Tá. É? Vamos ver sua barriga. Oi. Oi. Você tá feliz? Você não tá com frio? Que dó. Você não tá com frio? Ai, a tia tá com dó de você. Olha que esperto que você tá, meu bem. Você tá muito dói esse bebê, a tia, tá? Ó, tá bem. Nossa, essa perna é bem forte. Pessoa de, ó, de máscara. Nem sei se vocês vão conseguir me ouvir direito. Porque eu tô aqui no mercado. Dei uma passadinha aqui pra pegar uns lanches, sabe? Pra me comer a Tati. Gente, eu amo isso daqui. Esse daqui, ó, é o tradicional. Mas eu amo esses milhos tostados, sabe? Maravilhoso. Mas eu gosto do de mel. Muito divino. Eu vou levar um. Deixa eu ver. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Tô toda lambuzada de álcool em gel. Vocês gostam de tempero? Não gosto desse. Mas não sei se tem muito sódio. Já saí do mercado, gente. Nossa. É muito ruim falar lá. Interessante que eu achei que eles tão, tipo, você chuta com o pé, sabe? Aperta com o pé e sai o álcool em gel. Então, tipo, você não precisa nem encostar, sabe? No álcool em gel. Achei bem legal isso daí. Pra casa. A pessoinha tá aqui bem gordinho. Não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês, né? Que eu não filmei muito lá na Pediata. Que a gente tava conversando sobre a introdução alimentar dele. E tá enjoado. É que ele tá na hora do banho dele. Tá no banho. E ele acordou cedo, né? A gente acordou ele cedo. Então ele tá bem enjoadinho. A gente conversou bastante sobre a introdução alimentar. Como que a gente vai fazer e tal. Eu tô fazendo... Estudando com introdução alimentar BLW. Então eu vou fazer isso no Luca. O Luca vai ser introduzido com alimentação BLW. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Prometo gravar um vlog, né? E falar sobre a alimentação que eu escolhi pro Luca. Que dentro da minha realidade. Já que eu tenho... Agora eu sou mamãe em tempo integral. Então eu tenho mais tempo pra conseguir organizar a alimentação dele. Então eu vou investir nisso, né? Aproveitar que eu tenho esse tempo pra isso. Porque eu sei que a gente... Dia a dia nosso é tão corrido, né? E muitas mamãs não têm esse privilégio. Vou filmar tudo pra vocês. Ou vou fazer um vídeo separado. Vamos ver como é que eu vou fazer as coisas. Mas aí a gente acabou demorando, né? Eu ia até gravar ela. Ela é muito simpática. Ela é muito gente boa. A doutora Aline. Eu sou apaixonada. É uma pediatra maravilhosa. Que a gente encontrou depois, né? Porque eu tinha uma outra pediatra. Ela também era muito boa. Ela era muito boazinha. Mas por causa dos atrasos. Ela atrasava demais. Assim, tipo, demais. A gente trocou de pediatra. E foi maravilhoso. Nossa, doutora Aline. As nossas ideias batem muito bem. A gente tem a mesma linha de pensamento. Então, sempre quando você procurar uma pediatra. Procura uma pediatra que tenha o mesmo pensamento que você tenha. Que concorde com as mesmas coisas que você. Ou que pelo menos é uma pediatra mais atualizada. Mais estudada. Isso é muito bom. Até mesmo pra fazer os dias mais leves, né? Pra gente, mamães. Principalmente a nossa. Que somos mamães de primeira viagem. Que a gente não tem muita ideia, né? Do que a gente tá fazendo, né? A gente vai aprendendo no dia a dia. E com dicas de amigas, né? A gente vai aprendendo. Enfim. E aí a gente acabou atrasando. Eu ia mostrar o consultório. Gente, o consultório dela é coisa mais linda desse mundo. É muito lindo o consultório dela. Eu ia mostrar pra vocês que bom gosto do consultório. Mas acabei atrasando lá horrores. Então, tipo, não deu pra me filmar tudo pra vocês. Mas eu prometo que na próxima consulta eu vou perguntar pra ela. Se pode. Com certeza pode. Ela é muito boazinha. Mas vou perguntar pra ela. E vou dar uma filmada pra vocês verem como o consultório é lindo. Como ela é super gente boa. Ó, a pessoinha dormiu, gente. Ai, que dó. Ai, gente. Fizinha mais fofa. Dormiu. Eu tava cansadinho. Ele acordou muito cedo hoje, né? Ele geralmente acorda às seis da manhã. Ele mama e volta a dormir. Dorme até às dez. Então, ó. Que showinha. Capotou. Tô aqui em casa. Já cheguei da pediatra. E aí eu cheguei. Levei um susto que a minha mãe tava aqui. Eu metei a chave de casa. Então, ela entrou. E eu falei, nossa, gente. Eu não deixei a janela aberta. E aí agora a gente tá dando um banho no Luca. Vou dar um banho pra ele. Pôr ele pra dormir. Tadinho, tá bem cansado. Deixa o mocho. Tomando um banho, mãe. Ai. Tá. Não, já passou. Passou? Já. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar. Eu seguro que você passa. Ele agora fica segurando. Me ajuda, né, filho? Você ajuda a mamãe. É, mamãe. Eu fico segurando. Eu seguro. Eu seguro. Agora vamos deitar pra fechar. A cara dele. Calma. Olha aí. Tirando. A luz. Tô agitando errado. Tá, mãe. Desculpa, comprado. Tá com pressa aqui. Pra ele não se estressar. Essa é minha mãe, gente. Pra quem não conhece. Fala oi, mãe. Ela tem vergonha. Tá arrumando o cabelo. Fala oi, mãe. Eu quero tetê, mamãe. Olha o dedinho, ó. Olha o dedinho, mãe. Olha o seu urubo aí. Quer que lava? Hum? Quer o urubo? Não quero. Vai. 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 Pessoalinha, gente, mal dormiu. Dormiu poucos minutinhos, já acordou, tem uma mosca ali, voa. Já acordou a cara de sono. Mas, ai, que raiva, a gente tá aqui em cima com obra, sabe? E aí, olha o barulhão. Ai, ele não dorme, né? Né, filho? Tem que ser, tipo, ele estiver muito, muito, muito cansado, aí ele capota, né? Ele vai, mas se ele não estiver muito cansado... Se tiver só, tipo assim, a hora de ele dormir, mas não dorme, aí é só Jesus na minha vida. Vou fazer o almoço. Almoçinho de hoje, ó. Tem que ser bem simples mesmo, bem rápido, porque... Almoçinho bem rápido mesmo, vou comer super rápido. Aqui, olha a peixinha aqui, ó. Né, peixinha? Ele não quer ficar deitado mais, ele quer ficar sentado e falha. Eu quero ficar sentado. É que eu tô em cima do balcão. Felicidade da pessoa que tá sentada. Descabelhado, mãe. Por favor. Tchau. Gente, eu fui lá pra casa da minha mãe. Quê? Qual? Arroz? Não, tinha que escolher. Eu fui lá pra casa da minha mãe que tava muito barulho. Olha ali, ó. Muito barulho e a gente tá aqui no mercado fazer um rostinho da tarde. Um bolinho delícia de cenoura. Depois eu tenho... Mais tarde eu vou fazer compra. Mas vim aqui com ela, porque eu prefiro fazer compra na tacadão. Parinho? Pegou? Eu cheguei aqui na casa da minha mãe. Consegui fazer o Luca dormir. Demorou. Jesus, tá pra cima e ia dormir. Mas deu um banho mesmo. Nossa, tá muito fio aqui. Muito fio. Olha só, agora tá. Não chega a tarde. Já é seis horas aqui, gente. Seis horas. Tenho noção? A hora voou hoje. Eu vou mostrar pra vocês o bolo. Muito bom. Qualquer dia eu vou gravar a receita do bolo de cenoura. Tem um segredinho pra o bolo de cenoura não ficar maçudo, sabe? Muito delicioso. Vou mostrar pra vocês. Olha as roupas. Tá muito lavada com a cenoura. Tava aqui conversando com o marido. A gente tá no mercado, gente. Piscou, a gente já saiu. Não sei se vocês vão conseguir eu me ouvir, porque eu tô de máscara. Tava aqui conversando com ele, que eu olho as coisas tipo besteira, essas coisas. E não quero comprar nada. O esquema é vir no mercado cheio, tá? Porque eu acabei de tomar um cafezinho da tarde na minha mãe. Uns lanchinhos. Então tudo que a gente olha, não quer. Venha no mercado cheio. O pessoal ali, ó. Carrinho mais lindo, ó. Só tem duas besteirinhas. Mais nada. Só coisa... Produto de limpeza. Também que eu não sou muito de comprar industrializado no mercado. É bem difícil fazer compras, sabe? Encher de porcaria. É difícil. Mas em compensação, quando a gente vai no mercado a contar de alguma coisa, a gente sempre compra uma besteirinha, né? Ai, gente. A pediatra disse que o Luca pode comer com manteiga as coisas, sabe? Mas tipo assim, pra cozinhar, tá? E eu sempre levo manteiga mesmo. Peguei a mais barata, ó. Sabor da nata. Eu gosto de comprar mais natural. Mas olha o ingrediente, ó. Vendo. Mas o Yakult, ó. É de lei. A gente sempre leva. Toda compra a gente leva o Yakult pra gente, né? O Luca não pode. Ai, gente. Tô fazendo compra com meu filho agora. Tudo eu compro pensando que ele vai comer. Pensando nele. Eu comprei feijão branco. Eu nunca nem comi feijão branco. E eu comprei pra mim experimentar e dar pra ele, né? Comprei feijão caroquinha também. Depois eu mostro pra vocês porque o mercado tá cheio e eu ainda tenho vergonha de gravar no mercado, sabe? Batendo papo os outros devem achar que eu sou doida. Eu sempre levo ovo com a tira. É mais saudável e mais saboroso também. Isso é um milagre essa compra, assim, ó. De besteira só tem um Joy e um Kinder Bueno. Aí um... Ah, não é besteira, vai. Yakult. Só. Mais nada, gente. Tô muito linda. Acabei de chegar na casa da minha mãe. Das compras. Eu deixei o Luca lá na minha mãe. E aí eu acabei de chegar em casa aqui das compras. Ai, tem que desinfetar tudo. Mas aí eu falei pro Fá que isso eu quero continuar, sabe? Esse negócio de desinfetar. Porque realmente a gente não sabe quem esperrou, quem passou por usar a mão. A gente não tem noção, né? E a gente sai colocando tudo dentro da nossa casa. Pegando, abrindo, comendo. Então isso eu quero continuar. Mas a pessoa tá... Gente, eu tô exausta, exausta. Agora a gente vai começar a introdução alimentar do Luca. Tá aqui, ó. A gente vai começar a introdução alimentar, né? Né, Píncipe? Aqui, menina. Sentada já. Aqui. A gente vai começar a introdução alimentar minha. É, vou começar a minha introdução alimentar. Então agora todo mundo tem que comer saudável. É. Todo mundo saudável. Tá cheio de pelinho do... Da... Toca. Dormiu horrores, porque quando tava fazendo obra aqui em cima, ele não tava conseguindo dormir. Toda vez ele dormia e fazia barulho, ele acordava. Então chegou na minha mãe, umas 5 horas da tarde, ele dormiu. Nossa, a luz tá... Ele dormiu horrores. Nossa, foi tão bom. Mas eu tô com medo agora. Tô bem preocupada se ele vai dormir à noite. Vamos ver. Então oremos. Nossa, gente. Tudo higienizado. Glória a Deus por isso. Ó, tá vendo? É mais produto de limpeza. Até que não tem bastante, porque já dura muito em casa, produto de limpeza. Eu uso a quantidade exata, sabe? Isso daqui dura o mês inteiro. Isso daqui eu uso pra limpar, principalmente porcelanato. Eu limpo muito porcelanato com isso. E esse daqui, gente, eu não sou de comprar estocar saquinho de umedecido, né? Mas esse tava um preço muito bom. Tava 4 por 6 e alguma coisa... 6 e alguma coisa. E aí eu comprei. Já pra deixar guardado. Mas eu não sou de comprar, tá? Geralmente eu compro só quando acaba, mesmo. E eu comprei uma faqueira. Uma faca boa. Faca do chefe. Que eu tô fazendo aquele curso, né? Que eu falei pra vocês. E aí ela indica pra ter uma facona dessa. E eu comprei a facona e já comprei o amolador. Também. Agora eu vou ter uma faca boa. Esse sabonete é meu, tá? Não é do Luca. O do Luca dura bastante também. Porque eu compro líquido. Mas é isso, ó. Coisas de não perecível é isso, ó. De estocáveis. É isso aqui, só. Não tem muita coisa, não. Ovo. Não pode faltar ovo em casa, né? Azeite. Eu amo esse feijão, gente. Pra mim é o melhor feijão. Feijãozinho. Rosinha. Eu amo. Fica tão lindo. Fica tão gostoso. Nossa. Fica aquele feijão bem fresquinho. Bem cara de fresquinho, sabe? Nossa, eu amo esse feijão. E eu comprei esse daqui pra testar. Vinagre de álcool. Geralmente eu compro o branco. O branco ou... Tem um outro aí. De maçã. Acho que é. Que eu compro pra limpar e eu vou experimentar isso. E esse daqui também é que não falta, gente. Esse daqui é ótimo pra tudo. Até mesmo pra desinfetar, sabe? Esse produto todo do mercado. Eu uso muito esses paninhos. Dura um mês inteiro em casa também. Limpo o vidro também. Às vezes eu limpo. É muito bom esses paninhos aqui. E é isso, gente. Já bem, bem corrido, bem puxado. Geralmente não é assim todos os dias. Mas prometo trazer mais vídeos assim. Porque eu mesmo, particularmente, adoro vídeo de vlog. Vídeo de como que é a rotina. Como que é a correria do dia a dia. Eu amo ver isso. Então vou com certeza trazer mais desses vídeos pra vocês. Curtir. Deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.